Música Fala galera gente, pelo Nari, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão, tudo certo? Espero que esteja todos bem, estamos aqui no Minecraft Hardcore 1.8 com o Felps Fala galera, beleza, o que que fala o Felps correr? Tava pegando umas lãs aqui, cara É, tá, ou tá meio escandaloso aqui Pro evento futuro, e que você sabe qual é E a galera irá saber no dia certo Alguém já sabe o que que é além de nós É mesmo? Deixa ela, mata ela Não, não mata não, deixa ela livre Ai, fica de exemplo, quem fugir vai morrer, hein Isso daqui também, ó De exemplo aqui, todo mundo aí Ó a galera olhando em estado de choque, agora vai dar leite azia das vacas, tá feliz? Aproveitando então, explique-nos por que nós começamos aqui, gente, player Então a gente começou aqui, porque vamos fazer a ponte dessa ilha pra outra ilha E a gente vai fazer o cercado dos animais lá Vamos separar todos um por um e vamos matar o que tá sobrando Eu lembrei de tudo, cara Caraca, vou até dormir aqui Minha mente está melhorando Menos mal, menos mal Eu vou colher depois dessa Olha aí, colhei Olha aí Olha aí É o episódio colhendo o trigo Olha, você pisou aqui, ó Não, eu não pulei Então secou, né? Deve ter secado Ixi, é a cantareira aqui, então Ah, então tá tenso o negócio Essa água aí é fictice Fictice, verdade Tá, vai, vamos plantar É da vila do Chaves, o vizinho lá Vila vizinho do Chaves O que que tem? Ó, planta aqui, ó Por que a vila vizinha do Chaves? Ah, também aqui, ó Do nada Certo Esse meinho aqui inteiro, ó Vai secar, ó Olha, você tá percebendo que tá escuro? Ah, tá Ele vai secar tudo, hein Tá escuro não, tá claro, né? É, tá claro Tá claro que vai dar ruim Vai dar Começar não, por favor Vamos lá, primeiro nós temos que pegar bastante madeira, né? Deixa eu ver Eu tenho aqui comigo 40 madeiras Ah, mas isso vai ser muito mais, né? Porque a ponte é gigante Pega toda a madeira aqui Que eu tiver Oi, diga Não, eu que joguei a madeira no chão Passei em cima e não quis pegar a madeira Desnobando as madeiras Simplesmente não me respeitou Né? Vou colocar tudo aqui Cara, foi tanto ferro naqueles carrinhos do último episódio lá Que tomou até sem ferro Tô triste Falta de ferro no sangue Ai, caramba Eu já tô quase morrendo aqui Vai morrer então Porque depois não afasta dessa Vai, então bora lá pegar madeira Sacia, mano Você tem machado? Não Vamos fazer então, bora Deixa eu ver aqui De pedra? É, né? De pedra Ferro sobrou dois só Eu acho Eu não acho nada Tem 34 ferros Tem diamante, olha Vou fazer um de diamante já Vai sim, faz Então Sei que escolha Pronto, já fiz um diamante aqui Vamos lá Não Eu tava brincando Fiz um pra mim Não Fiz um pra mim Fiz um pra mim só Nossa Falou galera Tô saindo aqui Não, pior que eu ia fazer Dois, três Eu fiz um só E saí correndo ainda Obrigado De nada, cara Precisa aí Volta sempre Só falar E aí Eu tô pegando a árvore daqui Nem sei se é pra pegar Não, daí você deixa Ah, já era Matei tudo Eu tô retornado pro fundo Agora destrói aquela árvore inteira Pra sair Não, ele vai desfazer sozinho Ah, beleza Nós vamos destruir Essa sua matagal Essa coisa aqui Vamos desfazer Respeita a árvore Ai, ai Como é bom Destruir essas árvores aqui Nossa, é Desmata Como é que é Quem desmata Quem desmata É assassino Não tem o nome Não é lenhador Lenhador É quem derruba a árvore É lenhador É profissão Quebrou meu machado Bem feito Vamos lá Momento Pesquisando no Google Só que não Só que não Ah, vou fazer o seguinte Você vai querer derrubar Todas as árvores? Sim, vou Galera, quando eu termino De derrubar tudo Eu volto Aí, galera Voltamos aqui Eu falei pro Felps Era duas, três árvores O cara arrancou tudo O arqueiro lá O arqueiro O arqueiro Cadê? Ah, o arqueiro Pega o arqueiro Tem dois Tem dois Tem dois Tem mais aqui Por que que não tá pegando fogo? Caraca O tanto de sebre no chão Esse daí tem capacete Por isso que não pegou fogo Vai lá pra dentro Pra dentro Voa Ah, veio flecha só Nem tão boa assim Retira o que eu disse Nem osso deu Tem uma aranha aqui Vai morrer porque a sua amiga Me atacou na outra série Nossa, tudo a ver, né? Coitado Tá cheio de zumbi aqui Tirei aqui A última árvore que tinha Sério? Sim Então, como eu tava falando Olha o que que o Felps fez Não, Felps Era duas árvores Só fica um umbo aqui, ó Esse daqui vai ser Ó, tem que tirar essa folha Que não é dela Olha aqui, olha aqui, olha aqui Rápido Fecha, fecha Cadê? Ah, tá Aquele entrou Entrou pela cachoeira Eu acho que ela vai morrer Provavelmente O que que você acha? Eu acho que ela não vive Em um bloco só de profundidade Será? Vamos pegar essas madeiras aqui E aí, você tá preparado? Vamos lá Preparado Então, vou começar a ponte Muito louca Vamos lá pra onde a ponte vai ser feita Nossa, cara Pra gente pra dar bugadona Nós vamos voltar aqui Lá vai ter sumido Escuta o que eu disse Você entendeu Por que que essa folhagem ficou aqui? Deve ter alguma coisa aí A volta da árvore Da árvore na casa Então, vamos embora? Vamos Tchau, então galera Falou, forte abraço Sim Você falou, falou? Ah não, não Vamos embora nesse sentido Vamos fazer a ponte Vamos embora Bora não, vamos lá É, vamos lá Vamos lá fazer a ponte Tá, beleza A ponte Essa daqui vai ser que tamanho Faz uma carta de stables Não, tem um monte lá Então traz uma lá Ai, ai Vai fazer umas coisas aí Eu já volto Tá, seguinte É, eu vou deixar essa parte acelerada Que a gente faz a ponte Beleza? Beleza Tá, tá, vamos acelerar a todos Quanto é o colmo É, eu vou deixar a ponte É, eu vou deixar a ponte To see what's behind As closed doors But I'm not too late Oh, 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 I'm not too late Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Falou galera, forte abraço a todo mundo aí, é isso aí Uh Então é isso aí galera, até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo e... Eu vou pular, partiu Tchau 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 Tchau